E aí pessoal, beleza? Aqui é o Flamengo Cavite do canal Pior Gamer do Mundo e galera, é o seguinte, começando pessoal a nossa série de Ultimate Team aqui no FIFA 2015, FIFA 15, FIFA 2015, pessoal, por que galera? Porque muita gente tava me pedindo o Ultimate Team, pra que você que não sabe o que é o Ultimate Team, é aquele modo aqui das cartinhas do FIFA 15, pessoal, isso mesmo, é o modo mais famoso online aí do FIFA, eu sempre joguei, mas eu nunca trouxe para o canal, pessoal, e agora que eu comprei outra placa de captura, eu tô tendo a oportunidade de trazer pra vocês esse modo que é muito bom, é muito empolgante, é bem louco. E hoje eu vou jogar aqui, tá carregando o modo, galera, vou falar pra vocês que eu estou bastante empolgado, olha só, tem que fazer esse negócio aqui de escolha de pergunta, vamos lá então. E estamos aqui galera, vamos lá, vamos lá, é agora que vai começar, meninado, vamos ver, olha aí ó. Tá aí pessoal, olha, no início aqui eu vou aprender a respeito do Ultimate Team, na verdade eu já sei tudo né galera, porque eu jogava nas outras épocas, e aqui eu vou escolher um cara pra representar aqui por enquanto, e claro que eu sou ambicioso e vou escolher o Messi né moleque, o Messi é top, vou ver o que que vai vir pra mim. Ó, meu Xbox querendo aparecer no vídeo, tá aí o Messi que é a melhor cartinha do jogo, ele tem 93, o Cristiano Ronaldo tem 92, ó, eu vou pular isso aqui galera, porque eu já sei, eu mesmo vou ensinar pra vocês ó. Lá em cima tem a barrinha de entrosamento galera, que fica maior conforme você coloca os caras que jogam na mesma liga ou na posição correta, tipo ó, o Bale é melhor no canto do Modric, que o Modric é melhor no meio, vai aumentar o entrosamento lá em cima. É bem tranquilo isso aqui, ó, isso aqui eles tão me ensinando cara, só que isso aqui eu já sei. E agora eu vou jogar uma partida galera, que não vai ser online, a partida aleatória do FIFA, e eu vou jogar aqui com o time que veio pra mim. Aqui tem o Messi no caso, que foi o capitão que eu escolhi né pessoal, essa partida aqui eu vou cortar do vídeo galera, porque eu quero mostrar a partida online pra vocês. Voltamos aqui pessoal, então, terminei a partida, eu cortei essa partida galera, porque essa partida não tem graça nenhuma, é uma partida só de teste, então não tem graça nenhuma jogar ela, eu ganhei de 2x0, joguei tranquilo aqui. Como vocês viram aqui nesse time tinha o Messi, Cristiano Ronaldo, mas não é o meu time tá bom pessoal, é só um time de teste, e agora que eu vou começar a construir o meu time pessoal. Estou avançando aqui nos menus do FIFA, carregando aí o FUT, o Ultimate Team, vamos ver aqui ó, ó. Tá aí a cartinha que eu vou ganhar, quer ver, vamos ver? Tá aí o meu time pessoal, olha o meu time galera, esse é o meu time pessoal, bem diferente do time que vocês tinham visto né. Olha só o meu time cara, tem o Ari no ataque, caramba galera. Então é isso aqui ó pessoal, meu time é esse aqui, existem cartas bronze, prata e ouro, e ouro raro. Eu tenho aqui umas de ouro e tenho umas de bronze, e tem de prata também. Galera, eu decidi que eu vou montar o meu time da Liga Espanhola. Liga Espanhola por que Guilherme? Simplesmente pelo fato de eu gostar muito da zaga da Liga Espanhola galera. Porque eu gosto de botar o Daniel Alves pela direita, o Marcelo pela esquerda, o Davi Luiz no meio e o Thiago Silva. Só que como assim se o Davi Luiz e o Thiago Silva são do Paris Saint-Germain? É que como eles são brasileiros, eu coloco eles com o Marcelo e com o Daniel Alves pessoal. Então é isso que eu vou fazer. Mas no início aqui a gente não vai ter nenhum jogador top de linha. Então a gente vai arrumar o nosso time aqui ó. Eu gosto de jogar na formação 4-3-3, ofensivo. Pra falar a verdade pro pessoal, pra falar a verdade pra vocês, eu tô em dúvida se eu vou montar o da Liga Espanhola ou o da Liga Inglesa galera. Cara, cara, cara. Mano, eu vou ter que decidir isso depois. Porque o meu time aqui não tá me deixando montar nada né. Tem o Dias, vou botar os melhores em campo aqui. Ah, o Dias é atacante também. Puta merda. Deixa eu botar o Ari então. Botar o Ari aqui. Aqui a gente tem que arrumar o time né. Vou botar pra cá. Pra dar um entrosamento melhor. LD, esse aqui é lateral direito, esse aqui tá ao contrário. Zagueiro, lateral esquerdo. Tem que botar um zagueiro aqui. Tem o zagueiro da Arábia Saudita, tem o zagueiro alemão, beleza? A gente tá com bastante alemão no clube. Um MC, um meio de campo alemão tem. Lateral esquerdo, ME aqui. Meio de campo esquerdo, beleza. Ah, vou botar o lateral esquerdo aqui. Alemão também. Se tiver outro zagueiro alemão, eu ficaria bem feliz. Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver se eu tenho algum no clube. Beleza, não tem nada ainda. Por enquanto os alemões estão dominando o mundo. Os alemões estão dominando o nosso time, então eu vou ter que... Não, mas o Ari tá... Caramba, o Ari tá muito bom. Vou botar esse aqui na ponta direita ou algo do tipo, só pra... Pra ver o que vai acontecer, beleza? Isso, beleza. Acabaram-se os alemões. E agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Tem um volante de 76 aqui, cara. Aqui eu vou ter que falar assim, dane-se o entrosamento, tá ligado? Porque o cara tem 76. Eu sei que o volante aqui no meio, né, mano? Eu nem tenho um volante no time. Mas ele tem 76 de habilidade, então ele vai jogar. Já que aqui, então... Vou botar o BR, já que ele não vai trocar nada. O Fabinho. E o meu goleiro aqui, 54. Tem outro goleiro reserva? Não tem, pessoal. Olha só, galera. Meu time ficou assim, ó. Não tem nada de bom no meu time. Olha só esses caras aqui. São um lixo. E isso que é legal, galera. Porque agora a gente vai começar do zero. Eu vou avançar aqui. Está aqui, ó. Eles estão falando aqui sobre empréstimos de jogadores. Eu tenho 500 moedas que eles nos dão lá em cima no canto esquerdo da tela. Lá vocês podem ver. Eu tenho 500 moedas, 0 FIFA Points e 0 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. Beleza? Estou falando aqui sobre pacotinhos. Vamos ver. Pacotes bronze, prata, promocionais. Ajuda. Aí tem que comprar, ó. Ó, estão tendo problemas com a loja. Ê, FIFA, hein? Aí aqui tem os pacotinhos que a gente compra para montar o nosso time. Tem 2.500, 3.750. 7.500. São pacotinhos bem baratinhos, beleza? Eu tenho 500 moedas. Eu vou ter que começar a montar o meu time, né? E pelo visto, galera, eu vou ter que começar a montar um time com jogadores alemães para dar aquele entrosamento já. E como eu tenho pouco dinheiro, eu vou ver se eu acho aqui um PE. Um PE para jogar pela ponta esquerda. Vamos ver aqui um PE. Vamos ver o que é que tem PE da Alemanha aqui. Shirley, olha. Olha o preço dos caras, mano. 9.500. Que é uma 10.500. Eu acho que eu realmente não vou poder comprar nada. Vamos ver com o que é 500 moedas. Não existe nada no mercado de transferência. Tá, e... Deixa eu ver uma coisa aqui. Qualquer coisa. Qualquer atacante aqui por 500, tem? Tá, tem esses ruins aqui. Galera, eu vou jogar com esse time mesmo. Só que antes eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui no menu do jogo, pessoal. Que eles têm o catálogo. No catálogo, isso aqui é uma dica para vocês que não sabem. A maioria já deve saber. Se você vier aqui, ó. Eles te dão o impulso de moeda por 15 partidas. Eu vou comprar esse aqui. Para te ajudar a montar o time, eles botam isso aqui, entendeu, pessoal? Daí você, a cada partida, você ganha aí um dinheirinho extra. Quando você está no início aí, para você evoluir no seu time, né, galera? Porque eu realmente vou ter muita dificuldade aqui no início, pelo fato do meu time ser muito ruim, né, galera? Tem jogador da Arábia Saudita, tem jogador de vários times aí, muito desconhecidos. Então, no início, assim, é bem complicado o jogo. Mas com esse entrosamento de moedas aqui, a gente vai ganhar. Ah, eu tenho os uniformes aqui que eu comprei no catálogo também. Tem uma bola brazuca. A gente pode escolher os uniformes, só que eu não vou usar nenhum desses aqui ainda. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Vamos botar esse aqui para listar no mercado de transferência. Vamos colocar, listar no mercado de transferência. Vamos comparar o preço para ver quantos caras estão vendendo. 150 é o preço aí, ó. É o preço bem ruimzinho, então... Vamos listar tudo no mercado de transferência, porque eu não quero isso aqui mesmo. Vamos enviar para lá, ver se alguém compra. Aqui, galera, tem um sistema de compras aí no... No FIFA, né, que você pode vender aí essas coisas para conseguir mais dinheiro. Isso aqui que é o legal, né, pessoal? Porque todo mundo joga o time em time exatamente por causa disso aqui. Porque é show de bola. Deixa eu enviar esse aqui. E a brazuca que eu comprei... Tá aqui a brazuca. Eu vou tornar a bola ativa, ó. Bem mais legal que aquela que estava antes, né? Adidas, brazuca, final, rio, que é a bola da final. Aí, ó. Eu fiz transferência... Tarefas concluídas. Eu tenho que cumprir esse sistema de tarefas. Deixa eu ver onde é que está esse sistema de tarefas aqui. Temporadas amistosas, torneio de jogador, central, fute. Deixa eu ver onde é que está essas tarefas aqui. Acho que é na loja, não é? Novos torneios, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. FIFA Points, elencos, meus elencos. Transferências, não. Pra clara de líder. Tá aqui, ó. Tarefas do manager. Eu tenho que fazer umas tarefas, ó. Mude o nome do clube. Joga sua primeira partida em torneio. Eu tenho que fazer esses negócios aqui pra gente ganhar um pacotinho aí. Pra ganhar uns jogadores melhores. Mas eu vou jogar aqui a primeira partida da temporada online. E eu sei que eu vou pegar caras com times muito forte. Então eu vou me ferrar bastante nessa primeira partida. Mas vamos que vamos, galera. Porque aqui o Milkzinho não tem medo de nada. A gente joga e joga pra matar esses adversários mesmo, gurizada. A gente vai pra cima deles, gurizada. Não tem essa daí de ficar se fazendo. De ficar de lé-lé-lé, de medinho. A gente vai tentar jogar nossa primeira partida aí. Eu pretendo comprar FIFA Points, galera. Pra quem não sabe, FIFA Points aí é um sistema onde você compra... Tipo como se fosse uma moeda de dinheiro de verdade no jogo. Eu não sei quanto é que tá custando. Se for muito caro, eu não vou comprar. Pra você comprar os pacotinhos, né? Esses pacotinhos você abre eles. Normalmente você já sabe, mas se você é novato no FIFA, não sabe. Com esses pacotinhos você abre eles. E aí vem jogadores aleatórios, sorteados, para a partida. Eu vou cortar o vídeo pra quando achar um adversário, beleza? Pessoal, voltando aqui, galera. Eu tô há uns 10 minutos de tentar achar um adversário online, galera. Eu não achei nenhum adversário online. Eu não sei por que tá acontecendo isso, realmente. Até tirei o óculos aqui. E eu vou jogar uma partida aqui no temporada de um jogador contra a máquina, galera. Pra gente evoluir o nosso time aí. Talvez seja por causa disso, que o nosso time não consegue evoluir. Vamos ver aqui. Pontos pra ganhar 300 moedas sem abaixamento. Vamos jogar o campeonato aqui, Ultimate League. Com o nosso time. Vamos jogar essa partida aqui. Espero que a gente consiga ganhar. Aí a gente joga com o nosso time. A gente já vai testar aí pra encaixar o nosso time, beleza? Contra a equipe do Vitesse. Nosso time é uma bosta. Deixa eu ver os uniformes. É um vermelho e um preto. Deixa eu ver o do Vitesse, que é um amarelo, né? Beleza, vamos jogar de vermelho. Vamos jogar a partida aqui. Vocês viram que tá no nível fácil, galera. Porque é por causa que o meu time é muito ruim. Então eles colocam nesse time fácil. O campeonato é no início. Então eu vou cortar os melhores pedaços. Apesar de estar no fácil, galera. Nosso time é realmente uma bosta. Então vamos ver como é que a gente vai sair. Contra a equipe do Vitesse. Vai rolar a bola. E vamos que vamos. Rolou a bola. Valendo o jogo. Isso, dominou. Vai, Ari. Vai, Ari. Corta pra cima, Ari. Olha o toquinho pra fazer! Gol! Moleque! Ah, moleque! Primeiro gol do nosso time, pessoal. Isso mesmo que eu tava falando, molecada. Ivana. Ivana. Golaço. Golaço não. Foi o gol Michuruca aí, mas é gol, né, pessoal? Depois eu vou tentar achar outra partida online. Eu não vou terminar essa temporada aqui com o jogador. É só pra gente ganhar aquelas moedas extras. E fazer o nosso time melhorzinho, né, pessoal? Porque jogar online com um time desses aqui ninguém merece. A gente tá com um time muito, muito lixoso ainda. E vamos que vamos. E tá muito fácil, né? Nossa, sim, tá muito fácil. Vamos que vamos! Gol! Aí fica muito fácil. Fica muito fácil. Já faz a comemoração de novo. 2x0. Olha o Ari. Tá na cara do goleiro. É só fazer! O Panganas tá igual, moleque. Nossa, 3x0, cara. Que surra que o nosso time tá dando no time deles, hein? Pelo amor de Deus. O Ari é o nosso principal jogador. É lixo também. Não é tão lixo. Ele tem 76 de overall, né, galera? É um jogador ouro... Não raro, né? Um jogador ouro fraco aí, mas... Tá dando pro gasto. Olha o Ari. Olha o Ari vindo. Agora tem que fazer, né, Ari? Agora tem que fazer, né, Ari? Enche o pé, moleque! Ah, moleque! Agora sim! Tá louco. Aí já sai dano de boxe na cara dele. Tá lá. Olha o ataque. Tia D. Tia... Leva, Tia D. Pra cima dele, Tia D. Isso, Tia D. Vai de novo, Tia D. Ah, Tia D! Tá quase aqui acabando a partida, pessoal. Vamos acabar de 4x0. Falar a verdade pra vocês. Eu nem fiquei tentando fazer gol, galera, depois do terceiro, porque... Tá no Amador, né, galera? É um campeonato aqui... Tranquilão. Não tem que fazer muita coisa. É só pra gente ganhar as nossas moedinhas aí e testar o nosso clube. Terminou a partida, agora sim. Vitória aí por 4x0. Vamos que vamos avançar aqui nos menus do Ultimate Team. Tá aí as moedas que a gente ganhou. 1.555 moedas da parte da recebida. Com o impulso CFC que eu ganho 1.000 moedas a mais. Beleza. 3 pontos aí do jogo. Não tem muito pelo qual a gente ficar muito feliz, não, porque... Esse... Tá muito fácil, né, galera? Tá aí eu concluí a outra tarefa. Que era jogar uma partida de torneios. Beleza. Eu não sei porque que tá me ensinando ali as coisas ainda. Ah, meu clube, estatísticas de jogadores. Eu não sei excluir clube, resultado de jogadores. Onde é que eu mudo o nome do meu clube? Ah, se eu não me engano tinha que ir lá no catálogo FC pra gente trocar o nome do clube. Vamos fazer isso agora? Vamos lá sair do Ultimate Team aqui? Vamos aqui no catálogo pra trocar o nome do nosso clube, galera. Porque eu quero botar outro nome, pelo amor de Deus. Esse nome tá ridículo. Tá aqui, ó. Ah, mudaram o nome do clube. Beleza, só não sei porque que tava o nome errado, né? Porque... É muita sacanagem. Deixa eu entrar no Ultimate de novo. Tá aqui, galera. Nome do clube. Eles não me deram nem a chance de trocar na primeira vez. O nome do clube vai ser o pior gamer do mundo. Vamos ver. O pior... Eu acho que eu vou ter que escrever game do mundo. Gamer. Vamos tentar aqui. Normal. Gamer. Do. Acho que eu vou ter que escrever sem o do. Quer ver? Mundo. Isso, acabou. Então eu vou ter que escrever pior gamer mundo. Porque senão não cabe o nome do clube. Pior gamer mundo. Aê, beleza. Opi. Confirmei o nome. Beleza. Agora eu tenho o nome do meu time do jeito que eu quero, né, pessoal? Porque eu queria um nome diferente aí pro nosso clube. Beleza. Agora o nosso clube tá com um nome legalzinho. A gente tem algumas moedinhas agora pra gente comprar aí jogadores. Vamos ver aqui da liga espanhola o que a gente tem aqui. Qualidade, nacionalidade não. Liga, liga BBVA. BBVA. Vamos aqui, liga BBVA. Exposição qualquer uma. Vamos ver o máximo de compra com duas mil moedas. O que tem de bom aí pra gente comprar. Vamos ver qual é o top aqui dos jogadores. Olha, tem o Dos Santos. O Pereira. Pereirinha, Pereirinha. Laporte. Arabate. Juanfran. Juanfran. Gessé Rodrigues. Verma. Benat. Olha só o Benat aqui, ó. Bem bom aqui. O Jarramed. Olha, tem jogadores bem legais. Beleza. Vamos ver agora na liga da Alemanha. É a Bundesliga, a liga da Alemanha, né? Beleza. Liga da Alemanha tem um Alder. O Zakaki. Caramba. Alder. Beleza. Não tem nada de bom aqui na liga da Alemanha que eu queria. Eu quero a Black Class League. E aqui eu tô decidindo que liga que eu vou jogar, né? Basicamente. Tem o Mikel. Campbell. Rosic. Caramba. Campbell. Tá, galera. Eu vou fazer um time da liga espanhola. Da liga inglesa, quer dizer. Vai ser aí o meu clube. Beleza? Ariana. Wilson. Lamella. De Bajora. De Bajora. Olha, tem jogadores bons aqui, hein? Vamos ver o que é que eu posso ver. Eu vou começar então com um atacante. P.E. Deixa eu ver quanto é que tá custando o William, cara. É só pra ver mesmo, galera. Porque eu sei que o William tá caro pra caramba. Beleza. Eu não vou ver o William por enquanto. Então vamos ver o Drogba. Que eu gostei bastante do estilo de jogo dele. Que eu joguei com ele. Tá aqui, Drogba. Vamos ver quanto é que ele tá custando. Nossa, ele tá caro também. Caramba, pessoal. Eu vou redefinir aqui. Vou botar 2 mil aqui. E eu quero melhorar ali o meu ataque, beleza? Vamos botar aqui até mil. Vamos gastar 1.200 moedas. Vamos procurar aqui posição de atacante. Da Barclas League. Eu quero aqui a qualidade. Opa, cacete. Eu quero a qualidade dele e ouro. Pra gente já pegar os melhores jogadores. Tá, peraí que aqui... Tem um Giraldo. Beleza. Então deixa eu fazer um negócio. Vou botar as 2 mil moedas de uma vez. E botar o mínimo de compra já também. Por 1.500 moedas. Pra gente já ver os jogadores top de linhas aí. Top de linha. 1.500. Vamos ver o que a gente tem aqui. A De Bajor. O Soldado. O Cairo. O Soldado tem 81 de finalização. Tem o Giraldo. A De Bajor. Soldado. Tá, tem os mesmos jogadores aqui. Soldado. Giraldo. Cairo. Tá, beleza. Deixa eu ver quem aqui é melhor. A De Bajor ou o Soldado? Tem o Pelé. É falso, né? Eu vou fazer... Eu gostei desse Soldado aqui. Vamos redefinir tudo aqui. Procurar pelo Soldado. Pra ser o nosso primeiro jogador aí. Soldado. Eu acho que é esse aqui. Máximo de compra dele. Vamos ver quanto tem ele barato. 750 tem? Não. Beleza. Vamos subindo até T. 950 não. 1.400. Não. Caramba, ele é caro. 1.700. Opa. 1.600 tem. Então, vamos ver 1.500 se tem. 1.500. Tem. Vamos ver 1.400. Tem que ir descendo. Beleza. 1.400 já não tem. 1.500 tem. Vamos pegar um de 1.500. Então, aqui. Um Soldado. 7 jogos de contrato. Tudo básico. 7 jogos. 11 jogos, mas tá um pouco cansado. Beleza. Tá sem contrato. Tudo básico. Eu acho que eu vou pegar esses de 7 jogos aqui. Que estão de boa. Vamos comprar esse aqui. Comprar, comprar já. Beleza. Já temos aí o nosso primeiro jogador do Ultimate Team, pessoal. Isso mesmo. O nosso primeiro jogador vai ser o Soldado aí. Atribuir agora. Beleza. Já cumpri mais uma tarefa ainda. Vamos colocar aí no elenco ativo. Tem um espaço aqui sobrando. Se eu não me engano, não preciso tirar ninguém. Aqui. Beleza. Ele é jogador do Tottenham. Bom time aí. E vamos colocar ele lá no nosso elenco. Jogar. Temporada online. Jogar a partida. E vamos editar a escalação. Ok, meus jovens. Vamos botar aqui o Soldado aqui. Tem um lugar desse cara aqui. Vamos trocar de posição. Beleza. Deixa o Soldado aqui no ataque. Que é a posição melhor dele. É isso aí, galera. Vamos ver se a gente acha algum adversário online agora. Tá aí, meninada. Achamos aqui. Acho que o adversário. Achamos o adversário para jogar online, galera. Vamos que vamos contra esse cara aqui. Joga o meu uniforme aqui vermelho. Ele vai jogar com o uniforme azul. E beleza, pessoal. Vamos nessa. Ele está fazendo alterações aí. Agora a gente vai para... Nossa, primeira partida online, galera. Isso mesmo. Agora o bicho vai pegar. Eu realmente não sei como é que é o clube dele, galera. Não sei se ele tem um clube forte. Não dá para saber. Não dá para saber também se a conexão está boa, galera. Porque agora, infelizmente, eles tiraram ali, pelo visto, a barrinha de... De conexão, né? Para ver se a conexão está boa ou ruim. E agora vai ficar ruim. O cara agora tem... Eles estão jogando com o Kinect, galera. Isso me dá uma raiva. Porque os caras ficam jogando com o Kinect e aí fica saindo o som no jogo aqui. Olha o time do cara, mano. Ah, ele pegou emprestado aí o jogador do Borussia Dortmund. Tem o Henrique na zaga. Tem o Júlio César no gol. Olha aí, dica. Também tem o lateral esquerdo ali, que é inglês. E beleza, galera. Nosso time é uma bosta perto do dele. Mas a gente tem o soldado, moleque. O cara é soldado. O cara não é qualquer um. Vamos. E vamos que vamos com o Ari. Isso aí, Ari. Já carrega a bola. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar isso, Ari. Abre o jogo. Eu sei que meus jogadores não dão pra forçar muito, mas vamos nessa. Carregando o Ari. Bola na boca do gol. Voltou. Solta a bomba. Pegou o goleiro. Júlio César faz a defesa espetacular. Júlio César. E já pitou o escanteio. Já começamos bem aqui, galera. Vamos que vamos. Lá vem a bola na boca do gol. Olha a bola na boca do gol. De cabeça. Soltou. Voltou. Vai, vai, vai. Ninguém foi, moleque. Olha a jogada sendo construída. Passa. 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 Vai, soldado. Vai, soldado. Faz seu primeiro gol, soldado. Soldado soltou a bomba. Júlio César. Júlio César. De novo ele. E aí pitou o escanteio de novo. Vamos que vamos no escanteio, então. Vai no escanteio. Nátil botando na boca do gol. Caramba, e pênalti, juiz. Olha, o goleiro dele tá no chão. O goleiro dele tá no chão. Opa, puxou, puxou. A gente puxa de volta, meu bruxo. Tu puxa, a gente puxa daqui. Tu puxa, a gente puxa daqui. Nossa senhora. Meu Deus. Olha só, nosso time indo pro ataque. Não, não. Forcei, forcei, forcei. Mas deu certo. De primeira. Devolvi, é só fazer. É só fazer, moleque. Feito! Gol! O nosso primeiro gol no time em T-T-T. Online. Golaço. Foi o Nátil que fez esse? Eu não sei quem foi. Eu não sei o nome desse cara. Mas meteu uma bucha. Meteu o golaço. Nosso primeiro gol, molecada. Com o nosso time lixo. Muito ruim perto deles. Mas o negócio aqui não é time, né, galera? O negócio aqui é jogo, mano. O jogo é jogado. Lambarinha pescado, como diz o meu pai. E hoje a gente vai de novo com o T-T. Vem. Ai, T-T. Isso, T-T. Carrega. Trabalha a bola. Toca de primeira. Olha o trabalho de bola. T-T. Pro soldado. Matou no peito. Só fazer. Soldado. Júlio César sai do gol. Júlio César. Viado. Olha aí. Recuperação de bola. Lá vem nossa equipe. Trabalhando. Olha o soldado pedindo o lançamento de novo. Agora só fazer. Soldado de primeira. Gol! Soldado é o nome dele. Olha o tamanho do nariz da criança. Olha a nossa contratação. Surtido efeito. Aí meteu seu primeiro gol. Nossa senhora. Que porrada, hein? Tirou do Júlio César. Tirou qualquer chance de defesa do goleiro da equipe deles. Aí o nosso segundo gol. O do pior. Gamer. Um do melhor, cara. Isso mesmo. Olha o nosso time indo para o ataque. Com o soldado. Tirou do primeiro. O segundo vem se aproximando. Ele vai cortando para lá e para cá. Tentei dar, cara. Olha o nosso time. Olha a jogada. Soldado. Recebeu. Toca atrás da marcação. Soldado. Olha o passe. Forcei um pouco. Errei de novo. Bola voltou. Soldado. Para o Neymar Júnior. Falseta. Lançamento errado. Perdi. Voltou ainda. Temos a chance de novo. Com o Nátil. Trabalha a bola. Toca no soldado. Soldado. Tirou do marcador. Puxa ele. Soldado. Caramba, soldado. Voltou. Voltou. Vai, soldado. Vai, soldado. Sobe de cabeça. Na trave. Voltou. Voltou. Fecha na marcação. Ai, caramba. Alguém. 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 Alguém fecha esse cara. Ai, velho. Olha o perigo. Olha o perigo. Ô, meu goleiro. Não te complica aí, meu goleiro. Eu sei que tem ruim, mas não se complica aí, meu. Olha, o soldado recebeu. Lança na frente. Lança em profundidade. É para o Tankulite. Foi o Tankulite que fez o primeiro gol do nosso time em time. Vai botar na boca do gol. Botou na boca do gol. Para o Ari de cabeça. Goal. Ari. Inacreditável. Valeu o Ari, hein. Caramba. Nosso time está muito bem para a primeira partida aí. Com jogadores muito ruins. E a gente já está metendo o gol, mano. Metendo o gol doidado aí, Júlio César. Nossa, Júlio César. Tudo está mal, hein, Júlio. Está louco. Tomando gol para o Ari, cara. Ih, vai desconectar a novinha. Ela vai sair. Ela vai sair do jogo, a novinha. Vai. Será que ele vai desistir? Acho que não, não. Acho que ele vai. Vai continuar. Olha no lance. Olha a jogada. Tiedê tentou tirar do zagueiro. Olha o time desde indo para o ataque. É perigo no lance. Olha a bola vai ser colocada na área. Olha a jogada começando a ser construída. Vem o Ari para a bola. Tomou a falta o Ari, hein. Voltou. O Ari continuou jogando. Preferiu a vantagem. Tocou atrás para o Nath. Passou. Solta a bomba, Júlio César. Espetacular. Olha a rateada do Júlio César. É só fazer. Entrou na área. Atirou para o gol. Para o gol. Para o gol. Aí tu me entrega o gol, né. Não vou nem comemorar. Não vou nem comemorar, moleque. Ah, moleque. Aqui é milky, pô. Caramba, velho. O cara entregou a Rosquita. Olha o que fez o Júlio César, mano. Nossa. Tocou no vídeo. Só botou para o fundo do gol. Fazendo aí o nosso quarto gol, gurizada. No final do primeiro tempo. 4x0. Tukulovic se arriando. Nossa, Tanculic se arriando no clube deles, galera. Olha o lançamento de profundidade. É perigo no lance. Baldé. Tocou. Afasta a zaga. Termina o primeiro tempo de jogo. 4x0 por enquanto. E uma surra, hein, galera. Vamos que vamos para o segundo tempo agora, meninada. Agora eu quero ver. Bola na boca do gol. Minha nossa. Para fora. Caramba. Olha o trabalho de bola. Latiedé. Tem o soldado pedindo receber o soldado. A marcação ficou para trás. Ele corta para lá e para cá. Soltar. Nossa senhora, soldado. Não é assim que se faz. Não é. Olha o Inter. Lançamento. A jogada para o soldado. Ele vai fazer mais um. Entrou na cara do goleiro. Bateu para fora. Nossa, soldado. Estamos desperdiçando muita chance. Olhe no lance. A jogada pode ser perigosa. Olha o Tanculic passando. Tem o soldado no meio. A bola desviada passou. Olha a recuperação de bola. Do Neymar. Fajuto. Para o soldado. Agora é só fazer. Nossa senhora, mano. Nossa. Eu estou me abusando aqui dos erros de finalização. Errei o passo e agora não. Olha o soldado. Olha o soldado levando. Lá vem o soldado correndo. Ele pode fazer mais um. Vai, soldado. Nossa. Está muito cansado. Não tem ninguém para ajudar. Ele foi passando. Tocou atrás. Pode pintar o gol. Gol. Neymar, moleque. Neymar, moleque. Ah, Neymar Fajuto. Está lá, jovem. Esse é o cara. Bola rolada atrás. Sem nenhuma dificuldade do soldado. Ele deixou. Ele achou que eu ia rachar. Toquei para trás. E o Neymar chegou completando para fazer mais um. Olha o soldado para o Ari. Está bem o Ari. Olha o desvio. A perigo no lance. Ele dominou. Tem um jogador meio lesionado. O Ari vai levando. Olha o Ari. Para o soldado. Ah, vai. Tchede. Olha o Tchede para o soldado. A perigo no lance. Toca atrás. Ah, toca no meio. Está lá. Danculite. Mais um, cara. Meu Deus, amigo. Meu Deus. Vamos até beijar o chão aqui e aclamar. Mais um gol. Vou até apertar start aqui, galera. Para fazer umas trocas. Os nossos jogadores estão meio cansados. Vamos botar o Tommy aqui para descansar o Neymar Fajuto. Nossa, esse Desler aqui é muito ruim, pelo amor de Deus. Vamos descansar o Danculite. E também botar o Gelenic aqui para jogar. Beleza? Só para dar aquela troquinha no time, né, galera? Para descansar os jogadores. Ih, galera. O cara desistiu de jogar. Provavelmente. Não, não. Não desistiu, não. Olha o Tommy. Ele acabou de entrar. Trabalhou a bola. O lançamento. Toca no meio para o soldado. Não, é o Amunaf. Olha o Amunaf que acabou de entrar. Caramba, perdeu. Soldado. Ari. Olha o Ari. Perdeu. Voltou. É nossa. Toca aqui embaixo. Força. Isso, moleque. Vai, Ari. Força, Ari. Cruza. Ai, o que aconteceu? Eu escantei? Acho que eu escantei para nós. Vamos lá. Vamos lá, Nacho. Põe na boca do gol, Nacho. Olha, de cabeça. Essa bola vai para fora. Olha o Tommy. Gelenic. Nacho. Eter. Tommy. Vai Tommy. Vai Tommy. Soldado. Vamos que vamos botar o soldado aqui para bater, galera. É o Júlio César no gol, então tudo pode acontecer. Partiu o soldado. A bomba. Júlio César faz a dele. Olha o Nacho de cabeça, Júlio. Olha a jogada. Olha o toque de primeira. Para o soldado. Tentou o drible. O skill voltou. Olha lá. Gelenic. Abriu o jogo. Para o Ari. Olha o Ari. Dominou. Para o Nacho. Toca. Vai acabar, hein. Está quase finalizando o jogo. Vamos tentar de novo. Olha. Nossa senhora. Eu tenho que ir errado agora. Isso. Força. Boa, Iter. Boa, Iter. Olha o soldado no meio pedindo. Pediu. O soldado recebeu. Levou. Perdeu. E voltou para o Iter. Olha o Iter fazendo uma partidaça. Olha o toque para o Almanuf. Toca no meio. O Almanuf para o soldado. Ele bate bem na bola. Batida. Perdeu. Inacreditável o que fez o soldado agora. Perdeu o lance. Podia ser o nosso sétimo gol aqui online. E termina a partida, galera. Termina o jogo aí. Olha o soldado. Está bravo. Ele está feliz. Foi o craque. Ele fez bastante gol. A camisa 24. Meu Deus. Eu tenho que trocar essa camisa do soldado. Botar a camisa 9 para ele. Por enquanto que ele é atacante titular, né, galera? Lembra que essa partida aqui foi online. Que as outras duas. Uma foi de teste. A outra não foi online. Porque eu acho que tinha que dar uma melhorada no time para achar adversário, né? E aí terminou a partida, galera. Vamos ver como é que a gente está agora no campeonato. Ficamos aí com mais 1.582 moedas. Avançar. 3 pontos aí no campeonato. Precisamos de 9 para subir para a 9ª divisão. E também precisamos de 12 para ser campeão. Beleza, pessoal? Eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like na série para ajudar. Aquele like no vídeo para ajudar demais, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Aquele abraço para vocês. E... Falou! Fui!